Fez sua missão ensinar jovens, tendo em Maria sua proteção Juntou os irmãozinhos de Maria e fez, nossa grande fundação Somos jovens em missão, PJM é coração Vamos dançar, cantar, pular, gritar, de qualquer forma de Jesus Vamos falar com o Marcelino Champanhar Somos jovens em missão, PJM é coração Vamos dançar, cantar, pular, gritar, de qualquer forma de Jesus Vamos falar com o Marcelino Champanhar Vamos falar com o Marcelino Champanhar